E antes do vídeo realmente começar, eu só fui descobrir que você só consegue liberar a armadura de camada do Nekker se você vir aqui fazer um negócio específico. Então, eu vou falar com o Nego aqui. Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai só vir até aqui embaixo, dar aquela escuregadinha. Não dá, não escuregou. Geraldo não quer escorregar agora, ele tá bravo. Não é não, você decora o mapa, Geraldo. Eu aproveitei que eu ainda vou ter que matar o Lich mais algumas vezes pra fazer a espada dele, né? Então, eu já aproveitei pra vir aqui, vambora. Então, a gente vai falar com ela. Bom, mas em qualquer lugar que eu vou tem esses negócios. Ok, vambora. E vamo lá, matar uns corvos. Uns árbitrãs. Chegamo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo aí. Queimados. Aí agora, nessa parte, você fala com ela. Quando você vai começando a conversar com ela. Beleza. A gente chega aqui, já falou a primeira. Alguma coisa fora do comum? Ele vai comentar que achou que era um lecker. Ah, eu acho que era um lecker. Oh, meu Deus. Será que é um lecker? Ok, pronto. Agora, o que você precisa fazer é... Termina a missão. Conclua a missão. E agora você assiste o resto do vídeo. Como capturar um lecker de forma fácil. E aí você libera... Você libera ele. Pra fazer a armadura na cidade. Então é bem simples. Você vem aqui, faz esse diálogo de alguma coisa estranha. Captura o lecker. E pronto. Você já pode fazer a armadurinha dele. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Ficando por aqui. Continua o vídeo aí. E até. E bom, vamo capturar um lecker. É, tá de noite. Espera ficar de noite. E faz uma expedição. Pra floresta ancestral. E tenha certeza que tem um grande jagras nessa expedição, tá? É só pra facilitar mesmo. Ele tá aparecendo ali. Então bora lá. Eu já tava aqui esperando. Eu comecei a trocar de mapa até ele aparecer na floresta. Quando ele apareceu, ficou de dia. Aí eu fiquei esperando ele até agora. Bom, chegando aqui na floresta. Você vem pra cá. Só vem aqui. Então só... Eu vou trocar enquanto ele tá chegando. Tem que esperar ele comer algum dos atos do norte ali. Dar equipamento. Manta de camuflagem. Dá pra ficar rápido mesmo. Ok. Então, vamo lá. O grande jagras, ele começa vindo pra cá. Então é tranquilo. Se eu olhar no mapa ali, ó. Ele já tá vindo. Olha que bonitinho ele vindo. Só pra esperar ele chegar aqui e comer aquele atonote. Acho que ele vai comer aquele ali, ó. Quase que você acha que ele vai comer. Eu acho que ele vai comer aqui. Tá mais perto. Ah, já equipa a rede de captura? Ah, ele vai comer o bicho. Deixa ele comer o bicho. Já pode colocar o manto agora que ele comeu. E vamo lá. Tem que alcançar esse nego. Se não, o outro vai embora. Vamo lá. Chegando lá no final do mapa. Correndo atrás. Do grande jagra. Quase de mim. Agora você vem aqui assim, ó. Para aqui. E abaixa. Agora ele vai, ó. Dá uma vomitadinha. Olha, ó. Olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Capturou. Bom. Capturado. Só isso mesmo. Não teve muito o que fazer, não. Esse é o segredo. Só fazer isso. Ou você traz uma carne e joga em algum canto. Tá bom. Vamo voltar pro negócio. Que pronto. Isso foi como capturar um nec. Cheguei aqui na... Minha estera. Vai lá cá. Moça. Oi, moça. Tudo bom, moça? Hum. Ok. Capturou uma criatura de outro mundo. Aí você pega a carta de nec. Arma e a carta de nec. Armadura. Bom. Eu capturei antes de pegar aqui. Então eu não tenho como mostrar. Mas agora vocês já sabem como é que libera. Já sabem como é que captura. Então é só eu ir lá de novo e capturar o nec. Outra vez. Bem tranquilo. Tô ficando por aqui. A gente tem o próximo vídeo. E eu fui. Falou. Tchau. Tchau.